Era uma vez uma carochinha que era muito vaidosa. Um dia, estava a varrer a cozinha e achou uma moeda de dez reis. — Que bom! Vou comprar um chapéu novo e arranjar um marido para me casar. Foi logo à loja comprar um chapéu novo, escolheu um vestido bonito, arranjou-se muito bem e foi pôr-se à janela. Então, já toda bem perfumada, começou a cantar esta canção. — Quem quer casar com a carochinha, que é formosa e bonitinha? — Quero eu! Quero eu! — disse logo o boi que ia a passar. — Ah, sim? E como é a tua... — Quem quer casar com a carochinha, que é formosa e bonitinha? — Quero eu! Quero eu! — disse logo o porco que ia a passar. — É? E como é a tua voz? Fala um pouco, se faz favor! — pediu a carochinha. — Grunhiu o porco. — Que horror! Que voz tão feia! Vai-te embora! Não quero casar contigo! E o porco, todo triste, foi-se embora. A carochinha voltou a cantar. — Quem quer casar com a carochinha, que é formosa e bonitinha? — Quero eu! Quero eu! — disse logo o cão que ia a passar. — Tens uma voz bonita? Fala para eu te ouvir! — pediu a carochinha. — Grun! 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 — ladrou o cão. — Que barulhão! De noite acordas toda a gente e eu assim não ia conseguir dormir. — Não quero casar contigo! — e o cão encolheu os ombros e foi-se embora. A carochinha voltou à sua canção. — Quem quer casar com a carochinha, que é formosa e bonitinha? — Quero eu! Quero eu! — disse logo o gato que ia a passar. — E como é que tu falas? — perguntou a carochinha. — Miau! Miau! — miau o gato. — Que voz mais esganiçada! Não te quero para marido! Adeus! E o gato foi-se embora. A carochinha estava a ficar impaciente. Arranjar marido estava a ser mais difícil do que ela tinha pensado. Pôs mais um pouco de perfume e voltou à sua canção. — Quem quer casar com a carochinha, que é formosa e bonitinha? — Eu sou o João Ratão! Um ratinho ao dispor de uma carochinha tão bonita! — Tens muito bom aspecto! Que bonito chapéu! — E como é a tua voz? — Fala um pouco, se faz favor! — pediu a carochinha. — Iu! Iu! — guinchou o João Ratão. — Que voz agradável! Nem muito barulhenta, nem muito grossa. És mesmo quem eu procuro. — Queres casar comigo? — Quero, pois! — exclamou o rato. No dia seguinte, foram-se casar. Já estavam quase a entrar na igreja, quando a carochinha descobre que se esqueceu das luvas. — Ô João Ratão, eu não me posso casar sem as luvas. — Eu vou já buscar-te-as! — disse logo o João. — Mas toma cuidado! O caldeirão ficou ao lume. Não quero que vás lá cheirar! E o João Ratão lá foi a correr. Quando entrou em casa e sentiu o cheirinho delicioso a sopa de feijão, não resistiu. Ele era realmente muito goloso. Foi buscar um banco e aproximou-se do caldeirão. O ratinho provou a sopa. Era tão boa que ele quis comer mais. Para chegar aos feijões do fundo, debruçou-se de tal maneira que caiu no caldeirão. A carochinha, com tanta demora, ficou preocupada e foi procurá-lo. Quando descobriu o que aconteceu, pôs-se a chorar muito triste. Não tinha chegado a casar com o João Ratão, que morreu cozido e assado no caldeirão. Fim.